Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Começar aí mais um carro vlog Esse carro vlog aqui vai ser um pouquinho mais longo Hoje eu quero filmar Até chegar no meu destino Tô indo ali no Iguatemi Opa! Tô indo ali no Iguatemi Com algumas novidades, algumas novidades Como vocês podem ver aí Celtoso não tá fazendo tanto barulhão de novo Não tá fazendo barulhão mais Eu tirei o escapamento que estava velho Coloquei um escapamento novo, 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 novo Olha o tiozinho cutucando o nariz ali no carro na saveira Vai ter festa hoje Então galera, acho que tá atrapalhando vocês aqui, né? Aqui também eu tô com um pouquinho de vergonha Pessoal ali, olhando todo mundo Não vai dar nada não Então galera, e assim Fui lá Como eu, tipo Vou viajar com o carro Uso o carro todo dia Eu chego de madrugada Do trabalho, às vezes Às vezes eu saio com a minha esposa A gente chega tarde O carro faz muito barulho, galera Faz muito barulho por fora E aí eu acabei indo numa loja Que é Antiga aqui em Campinas, né? Não vai dar pra passar nesse sinal ainda Ela é antiga aqui em Campinas, né? Aí, vai gente Ô meu Deus Você tiozinho da saveira Você é fogo, hein? Deixa todo mundo passar Vai tio Então, galera E assim Vou deixar melhor pra vocês aí E assim, galera Tava incomodando um pouco o escapamento Entendeu? Até fiz uma pergunta lá no vídeo Perguntei pro pessoal Se 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 colocava abafador Ou se eu deixava o escapamento original Então E assim Por questão de barulho mesmo Por conforto, né? Eu Optei pelo escapamento original de novo E coloquei o original de novo Era gostoso Daqueles Totózinhos Vão Vão Nas reduzidas Ou mesmo pra troca de marcha É Vou sentir falta Pra caramba Mas Querendo ou não Preciso um pouco menos de barulho No carro Entendeu? Abri um pouquinho aqui Tá meio calor Você entendeu, galera? Então eu precisava um pouquinho mais de silêncio Vamos se dizer Porque eu chego tarde E eu precisava do 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 Dessa Desse silêncio no carro Porque querendo ou não Às vezes tava conversando dentro do carro Era chato o barulho Entendeu? Opa, parou Você entendeu? Eu ficava chato o barulho Aí eu acabei Resolvendo Colocar o escapamento original Mas lógico Eu não ia deixar 100% original O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Meti uma ponteira Satora-se No escapamento Não tá fazendo tanto barulho Mudou um pouquinho Tá um pouquinho mais grave Mas não tanto É Aí Pelo menos ficou uma aparência Mais bonitinha pro carro Mas assim Tá me agradando Entendeu? Então acho que Ficou bom pra mim Seria legal pros vídeos? Seria Tava sendo legal pros vídeos O barulhão bom Aquelas trocadinhas Aqueles totózinhos no pé O ponto-ataco Na hora de reduzir Tava muito legal Porém A gente tem que ir Querendo ou não E outra Como tava sem a ponteira Ele tava prejudicando já o carro Ele Uma dica que eu dou pessoal Quebrou a ponteira Vai atrás de resolver Vai atrás de resolver Porque assim Quando eu fui resolver do meu Ele já tava batendo no eixo Fazendo barulho de encostar a ferro Assim ó Batendo no eixo Do carro Toda vez que eu passava em buraco Passava em lombada Dependendo da velocidade Ele Dava no eixo Fazia mó barulhão E Outra coisa que eu fiz Bom Cerrando o assunto do escapamento Fui lá e troquei Coloquei a ponteira Outra coisa que eu fiz Arrumei o farol de milha Finalmente Porque tava queimado Tava acendendo só do lado direito Aí fui lá Porque assim Cara Xenon é Ilumina bem É bonito e tal Mas quando começa a dar problema Vem Mas não deixo de usar Eu tenho o xenon no farol No farol principal do carro Que é os faróis baixos Como eu tenho o bi-xenon Tem farol baixo E farol alto no xenon Fora o farol de milha Entendeu? Então o farol de milha Eu coloquei super branca mesmo Coloquei uma super branca da Philips Acabei Fiquei um tempo afastado do canal Só postando o vídeo Que eu já tinha guardado Então É assim Peço desculpa pra vocês Porque eu fiquei afastado do canal Conseguimos uma parceria Com a Little Trash Brasil Little Trash Brasil Acho que é assim que fala Igor Me perdoa aí Se tiver errado Pra quem não conhece Pra quem não sabe Eu já postei no Instagram também Seria essa arvorezinha Que tá aqui no retrovisor Que eu acho que vocês já estão reparando nela Faz até tempo Tem cheiro de baunilha Cheiro muito gostoso Pro carro Porque não é enjoativo É um cheiro gostoso no carro E assim galera Tem vários estilos Desde essa Que é a dos Estados Unidos Pra quem tá vendo aí Essa dos Estados Unidos Tem outros modelos Eu só não lembro se tem de outros países Mas eu vou deixar O Instagram dele Do Igor aí Que tá Que tá ajudando a gente aí Com o canal e tal Que forneceu esse aqui Pra gente E E deixando também A página dele Do Facebook Que ele faz a venda Da Little Trash Que é o aromatizante Pra carro Aí pra quem se interessar Conversa lá com ele Fala Ô galera Ô Igor Eu vi lá no canal do Eduardo Do vlog e tal E Eu queria ver O que você pode fazer Pela gente E tal Queria comprar Um desconto Vê alguma coisa com ele Vê o que ele vai poder fazer Porque a gente ainda não combinou nada Por enquanto E Logo mais galera A hora que Vamos se dizer A hora que atingir Os mil inscritos Mil Mil Inscritos Eu vou Sortear Cinco dessas Vou sortear Cinco dessas Fechou galera Vamos colocar aí Mil inscritos Cinco dessas aqui Eu vou sortear pra vocês E tem que comprar lá com ele Ele vai tá me passando A relação lá Se o pessoal tá comprando E vamos aí Tentar ajudar o cara Porque o cara é gente boa pra caramba O Igor é lá de Marília Gente boa pra caramba É um parceirão Gente boa Cara Excelente atendimento Igor Parabéns cara Mais uma vez Porque eu acho que Eu já fiz um vídeo Não sei se eu posto ele É Mas Se eu postar Vocês vão ver os dois Mas já vou elogiar Nesse aqui também Que eu elogiei no outro Cara Parabéns pelo seu atendimento Igor Parabéns pelo seu Pelo seu prazo Cara Chegou em dois dias Na minha casa Igor Parabéns também Pelo produto Que você tá vendendo Que é de excelente qualidade Parou 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 Parabéns pelo produto Que você tá vendendo Que é de excelente qualidade Eu vou pra lá Porque aqui é arriscado É um produto De muita qualidade Cheiroso Você falou assim Pô É forte Cuidado aí Que hora que você colocar no carro Você vai achar que é forte É que assim cara Eu gosto de coisas Cheirosas Assim Fortes Entendeu Mas É gostoso Tem as instruções É Tá aqui ó Tem as instruções Todas Certinho Fala pra você deixar Só uma parte Da 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 Que tem mais Cuidados Isso Aquilo Pra você Não descartar Ela Espero que um parceiro Meu aí Um amigo meu Fique bem satisfeito Também ele Comprou No dia que eu falei pra ele Que ia comprar e tal Conversei com o Igor Falei Igor Manda duas aí Que um brother meu Quer ficar com ela também Aí ele vai Colocar lá No carro dele Espero que Eu vou já dar Um feedback Depois Pro Pro Igor Se ele gostou É um produto Muito legal Muito bonito Muito bonito Assim Eu achei Ainda que seria Tipo Estados Unidos Do lado Alguma coisa Do outro Não Ela é Estados Unidos Dos dois lados Muito legal Galera E Galera Eu vou fazer assim Pra não ficar muito longo O vídeo Pra não ficar Amassante Não ficar Tipo Chato Eu vou começar Vou Vou encerrando Por aqui Eu ia Esperar chegar Até o Iguatemi Lá pra mostrar A ponteira Pra vocês Mas eu vou Ficando por aqui Aí assim que der Eu Eu já Já começo Outro vídeo Daqui pra lá Se eu não começar Isso aí Eu posto amanhã Um outro vídeo Beleza Então galera Entra lá Eu vou deixar Na descrição O Link do canal O link Do Facebook Dele Que ele faz As vendas O link Do Instagram Vou deixar Também O Vou deixar Também O nome Do Da página Do Facebook E vou Ter deixando Aqui pra vocês Galera Agora que eu tô Aprendendo Mexer no Youtube Vou deixar Pra vocês Do lado esquerdo Dois vídeos Ou um vídeo Provavelmente Vou deixar Um vídeo Por Cada vídeo Que eu postar E tal Vou deixar Um vídeo Só Do lado esquerdo E do lado direito Eu vou estar deixando Aqui a bolinha De inscrição Pra vocês Galera Se inscreva no canal Deixa seu like Se você é novo Se inscreve Deixa seu like Ative o sininho Pra você estar recebendo Os novos vídeos Que eu postar Vou estar postando Mais vídeos pra vocês Porque eu sei Que eu tô falhando Bastante Não tô postando Tanto vídeo E É isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vou tentar continuar Mais um vídeo aqui Se eu não continuar Eu posto um outro vídeo Provavelmente amanhã Fechou galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tá aí o material Tchau, tchau